O item 18, processo 48.500, 6341, 2011, 45. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração número 01.102.01.2010, lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que aplicou a penalidade de multa em face da infração ao artigo 1º da Resolução Anel 185 de 2005. Diretor relator, doutor Romeu, dono desativo fino. Em 2010, a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, fiscalizou a Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, com enfoque técnico e apurou o descumprimento do índice de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, relativo ao conjunto Lagoa Santa. Isso relativo a 2009. Essa não conformidade é origem ao alto de infração, com multa de R$ 5.469,00, equivalente a 0,004% do faturamento líquido da concessionária. Em 19 de julho de 2010, a Energiza Paraíba interpôs recurso administrativo, aguindo nulidade processual, por suposta afronta ao devido processo legal, por a agência não ter lhe oferecido a oportunidade de apresentação de alegações finais. O mérito alega-se que a autuação não se aplicou a conceito de dia crítico, para apurar os expurgos devidos a interrupções causadas por supridor de energia elétrica e por condições climáticas diversas. exercendo o juiz de reconsideração, a RPB manteve na íntegra a penalidade aplicada, mantida pela sua diretoria colegiada, em 10 de outubro de 2011. 19 de dezembro de 2011, o processo foi distribuído, mediante nota técnica 41-2012 da CFE, de 2 de abril, aquela superintendência recomendou o conhecimento e não o provimento do recurso. Procuradoria Geral, mediante o parecer 339, de 21 de junho de 2012, opinou no sentido de se conhecer e dar provimento parcial ao recurso para excluir as ocorrências denominadas dias críticos, considerando a possibilidade de aplicação retroativa da Resolução 345-2008, que inclui a previsão de expurgos na apuração de indicadores da CFEC. É o relatório. Procuradoria. Itero o teor do parecer 399-2012 e opino pelo conhecimento parcial ao provimento do recurso, tão somente para a exclusão dos dias críticos. Trata-se de fiscalização técnica realizada por agência estadual conveniada, em que se discutem, na fase recursal, expurgos na apuração de indicadores de continuidade e suposta anulidade pela ausência de abertura de prazo para apresentação de alegações finais. A essência da defesa da recorrente argumenta que os casos envolveriam ocorrências denominadas dias críticos, além de fatores externos que não poderiam ser imputados a ela. Sobre o primeiro argumento, a PGE recomenda o seu acatamento pelo princípio da retroatividade benigna, enquanto para o segundo refuta-se o ponto, no assunto que a ANEL já firmou o entendimento reiterado, no sentido de não ser obrigatório o rito preteado pela recorrente. Ao argumento de que a questão envolveria a aplicação retroativa da Resolução 345-2008, a análise jurídica opinou pela exclusão dessas ocorrências. Entretanto, compartilho o entendimento da SFE de que a atuação se baseou em fiscalização de procedimentos, ou seja, na aderência dos sistemas e rotinas quando há verificação local e aplicou corretamente a regra da época. Isso significa que não é legítimo se negar obediência à legislação setorial, válida na época, na expectativa de sua alteração ou de flexibilização dos expulgos. Ademais, o artigo 6º, inciso 1 da Resolução 63-2004, não sofreu qualquer alteração e estabelece que é o descumprimento dos procedimentos relativos ao nível de qualidade dos serviços e é passível de multa do grupo 3. Do contrário, haveria insegurança para os consumidores, pois a dinâmica de aferição dos serviços não deve retroagir para prejudicá-los. Sobretudo, a nova regra não extinguiu a obrigação de se apurar o indicador de continuidade, mas mudou a forma de auferir a quantidade, a qualidade. Assim, admitir o efeito retroativo significa dispor de um direito legítimo dos consumidores e isentar uma multa aplicada segundo normas válidas e discutidas com a sociedade. Além disso, em precedentes já deliberados por esta diretoria, refutou-se a aplicação do princípio da retroatividade da norma politiva mais benéfica, em que se preteava expulgo de interrupções ocorridas em dias críticos e com amparo na resolução 345-2008. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Energiza para a IBA, distribuidora de energia SA, em face do alto de inflação 0102-01-2010, lavrado pela ARPB, mantendo a multa de R$ 5.469,34, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Energiza para a IBA, em face do alto de inflação, número 0102-01-2010, lavado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, mantendo a multa no valor de R$ 5.469,34. R$ 5.479.